A Bíblia é a espada de Deus do Nis É o espelho para eu viver A Santa Bíblia sincera pra mim Se eu a ler A Bíblia é igual semente Que nasce no coração Uma orelha de marmo O dia que aceita a salvação É a água sem limitar Mas a Bíblia sincera pra mim Se eu a ler A Bíblia é igual a Deus do Nis Que nas costas despedaçadas Não faz o meu ser A espada de Deus do Nis É a espada de Deus do Nis É o espelho para eu viver A Santa Bíblia sincera pra mim Se eu a ler A Bíblia é igual semente Que nasce no coração Qual o rei de carne O dia que aceita a salvação É a água sem limitar A Bíblia é igual semente A Bíblia sincera pra mim Se eu a ler A Bíblia é igual a Deus do Nis